Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Zona de conflito. Peguem os objetivos. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Fogo de conflito não testada. A gente perdeu a zona de conflito. Fogo efetivo. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. 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 Lançando granada de luz. A gente está na liderança. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Lançando granada de luz. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida Granada de luz saindo Zona de conflito localizada Zona de conflito assegurada A gente perdeu a zona de conflito A zona de conflito está controlada Granada de luz saindo Lançando granada Código de ajuda inimigo acima Contestando a zona de conflito Na palma em vivo Contestando a zona de conflito Zona de conflito perdida Neutralizei Avião espião inimigo chegando Avião espião estímulo atacando Zona de conflito identificada A gente está com a zona de conflito Avião espião hostil estabelecido acima Zona de conflito localizada Vários aviões espiões detectados Zona de conflito contestado Cuidado onde atira Zona de conflito perdida Os dois testes capturaram A zona de conflito Mina de gas saindo A zona de conflito está controlada Estão testando a zona de conflito Lançando granada Granada de luz saindo A zona de conflito está controlada Granada de luz saindo A zona de conflito está controlada A zona de conflito está controlada Granada de luz saindo A zona de conflito está controlada A sorta de infla Posição mistério Zona de conflito contestada. Avião de peão inimigo chegando. Zona de conflito perdida. Zona de conflito localizada. Lançando fragmentação. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito brigando. Zona de conflito assegurada. A gente está na frente. Continuem assim. Zona de conflito startup. Já é. Zona de conflito localizada A gente perdeu a zona de conflito Lançando o granado Zona de conflito perdida Pagote de ajuda inimigo acima A gente perdeu a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito Aquisição de alvo de artilharia A palma inimigo a caminho A gente perdeu a zona de conflito 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 Conflito perdida A gente perdeu a zona de conflito Se vocês tenham gostado da partida Eu vou pedir para vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe na sua rede social Comente os nossos vídeos E agora eu vou te ver no próximo vídeo Um abraço do Jair Oliveira